Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 304 locais de prova ainda estão ocupados e os candidatos que fariam o Enem nessas instituições de ensino vão realizar a prova em outra data, em 3 e 4 de dezembro. No total, são 191.494 alunos afetados em 20 estados brasileiros. De acordo com o INEP, mesmo que alguma escola seja desocupada até o fim de semana, não haverá prova. A aplicação do Enem exige um trabalho de preparação de logística do espaço físico bastante grande. O espaço é cuidadoso, nós temos que preparar a recepção de alunos com necessidades especiais que tem que ser atendidos em atendimentos específicos ou especializados, prova em braile, prova ampliada, espaço para lactantes, alunos que precisam de fazer a prova em local reservado, enfim, em cada um desses locais se desenha uma maneira dependendo dos alunos que vão fazer prova. Segundo o INEP, a nova prova para os mais de 191 mil candidatos terá o mesmo nível de dificuldade da que será aplicada no próximo final de semana. Os alunos não serão prejudicados e o cronograma de divulgação do resultado está mantido. Nós já fizemos todo um planejamento, os alunos que fizeram a prova no dia 3 e 4 terão os seus resultados processados, as análises dos resultados e todos eles estarão presentes na divulgação do Enem 19 de janeiro.